Pela Padreira do Estado da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia. O tema deste ano, visando o chavão dos leitos, os vinte e dois imperinos em sua plenitude, tem como tema Nossa Senhora da Conceição da Praia, segundo os igrejos, comunidade dos que creem, dos que promovem a vida, a paz e a missão. E hoje, nós temos, nessa oitava noite, a penúltima noite, o subterno, subterno pela fé. A exemplo de Maria, muitos cristãos se fizeram promotores de uma ação em prova de justiça e a paz, para tornar palpável a Palavra do Senhor, que devemos ser a libertação, a opressão e uma milhaça para todos. Palavras do Padre Médico, Pedro XVI. Queríamos agradecer a que as oito horas temos entre nós, bela apresentação da base aérea saluador, a quem agradecemos, também do nosso coronel aviador, José Henrique Caipa, muito obrigado, também pela presença numerosa das praças e oficiais da nossa aeronáutica. Uma grande alegria para todos nós. Queremos rezar hoje, além de orarmos pela base aérea de Salvador, aeronáutica, comando, estado maior, oficiais e praças, institutos seculares e femininos, os vários institutos religiosos femininos, que é questão, algumas irmãs religiosas, institutos religiosos masculinos, missionários e missionárias da fraternidade cristã, associação do espalho do prazo, movimentos da serra da manhã, casas de retino da nossa teocésio, cursos de aborimento da teocésio e da teocésio, orando pelo Museu de Aissaca, muitas das nossas peças da igreja, que estão no dia de Aissaca, e dada a última. Paróquias, retoranias e casas religiosas, da Paróquia 7, Paróquia Militar Nossa Senhora do Loureiro, aeronáutica, Igreja Nossa Senhora dos Atos Pretos, a Paróquia do Carmo, obrigada pela presença das Irmandades, Irmandades Amidas, Santíssimo Cargamento e Santo Antônio do Carmo, ordem vencer em nossa voluntária, então Marcos, também faz parte da ordem terceira do Carmo, Venerado a ordem terceira de Nossa Senhora, a Conceição do Boqueirão, Venerado a ordem terceira de Sobomínio dos Mãos, Venerado a ordem terceira do Rosário de Nossa Senhora, as portas do Carmo, Irmandades Amidas Prevas, Irmandades Sobredito, o Benção Francisco, Irmandades do Rio de Janeiro e do Santo, ordem terceira secular, de São Francisco da Bahia, ordem terceira secular, ordem e cresce do Santo Sepulcro de Jerusalém. E para essa noite, nós temos a honra de estar entre nós, presidindo a Movena, pregando o bis auxiliar da nossa Arquipiossédia, Dom Marco Eugênio, Balão Leite de Almeida, que graças a Deus, que muitas vezes, vindo aqui a essa paróquia, nos ajudando na formação litúrgica, na formação, em relação à doação, Santíssimo Sacramento, tivemos a graça de ter o fim de semana todo, em retiro espiritual, luz ao céu, e todas as vezes, que Dom Marco Eugênio, aqui vem, e está pregaçando a alvena, é uma grande graça, é um grande dom. Então, bem-vindo, Dom Marco Eugênio, a casa é de Nossa Senhora, a casa é do Senhor. e a casa é do Senhor.